O conselho que você dá pra quem quer começar no ramo desde o zero com pouco recurso, faz o que eu fiz, copia o que eu fiz, segue o mesmo trilho. Eu comecei comprando 12 bezerros, arrendando um pasto de 5 hectares, 8 anos atrás. São 8 anos fazendo o que tem que ser feito. A minha pergunta pra você é, você tá disposto a fazer o que tem que ser feito? Você vai ter consistência de fazer o que tem que ser feito? De trabalhar mais do que a média? De ser disciplinado pra buscar conhecimento, pra aprender com quem já percorreu o caminho? Você tá disposto a fazer isso? Ou você tá querendo entrar no negócio atrás de oba-oba, achando que é dinheiro fácil, que tem milagre? Já vai querer logo no primeiro abate torrar o dinheiro, compra carro, gasta com as coisas? Depende. Se você estiver disposto a fazer o que tem que ser feito e pagar o preço, é só seguir quem já tem sucesso na atividade, quem já tem resultado na atividade. Hoje eu ajudo muita gente a trilhar esse caminho. Existem duas formas de você aprender o caminho. Você pode aprender com os seus erros ou você pode aprender com o erro de outra pessoa. E eu te garanto que aprender com o erro do outro é sempre muito mais barato, muito mais rápido. Mas é cultural no Brasil o produtor ficar dando murro em ponta de faca. Ele fica fazendo a mesma coisa esperando por um resultado diferente, terceirizando a responsabilidade. É culpa do mercado, é culpa disso, culpa daquilo, nunca é culpa dele. Ele nunca busca se capacitar. Quando ele busca, ele encontra um caminho. Sempre tem alguém que sabe algo. E a pergunta é, quem? Quem pode me ajudar? Quem pode me ensinar o caminho que eu quero percorrer? Quem já percorreu esse caminho? Quem conhece as dificuldades e vai me acelerar o processo de crescimento? É sobre isso. Busque conhecimento para não colocar o seu dinheiro em risco.